Que tal fazermos uma revisão rápida sobre a linha do tempo da persecução criminal e termos aquela clássica visão panorâmica do processo penal? Um dos primeiros pontos da persecução criminal acontece quando o indivíduo é capturado e levado para a delegacia de polícia, apresentado ao delegado. Sabe o que o delegado vai fazer nesse momento? Ele vai tipificar o crime que, em tese, teria sido praticado por aquele capturado. Tipificar pra quê? Pra decidir se faz um auto de prisão em flagrante delito, o nosso famoso APFD, ou se ele vai fazer um termo circunstanciado de ocorrência o famoso TCO. E como o delegado vai saber se faz o auto de prisão ou o termo circunstanciado? Em regra geral, se os elementos autorizadores da captura em flagrante estiverem presentes, que são os elementos previstos onde? No artigo 302 do Código de Processo Penal, artigo 302 do CPP, o delegado manda fazer o auto de prisão em flagrante delito. Mas, se ele percebe que, eventualmente, o pretenso crime praticado pelo indivíduo se caracteriza como infração penal de menor potencial ofensivo. Opa, professor, pare! Que danada é isso? Diga de novo! Infração penal de menor potencial ofensivo. Que nada mais é do que aquilo previsto lá na lei 9.099-95. A lei que criou no Brasil os juizados especiais, dentre eles os juizados especiais criminais. As infrações de menor potencial ofensivo são todos os crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos e as contravenções penais. Decora! São consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo todos os crimes cuja pena máxima é de até 2 anos e as contravenções penais. E, nesse caso, o procedimento do TCO será de que forma? É muito simples. Toma-se a termo o depoimento de todo mundo. Caso seja possível, se encaminhe o indivíduo imediatamente à presença do juiz, ou então ele presta compromisso de comparecer quando devidamente convocado. Mas vamos voltar aqui e focarmos na possibilidade de ter sido lavrado em desfavor do indivíduo o APFD, o auto de prisão em flagrante delito. Nesse caso, respeitadas as formalidades do flagrante, deverá ser realizada a audiência de custódia. A audiência de custódia que está prevista ao teor do artigo 310 do Código de Processo Penal. Depois de finalizar todo o procedimento do APFD na delegacia, o próximo passo é a realização da audiência de custódia, conforme está prevista no artigo 310 do CPP. E quais são os objetivos dessa audiência de custódia? Primeiro, a audiência de custódia vai verificar a legalidade do flagrante. Caso o magistrado entenda que esta legalidade não foi satisfeita, o juiz vai relaxar de ofício a prisão em flagrante delito. Depois de verificada esta legalidade, a segunda observação que deve ser feita pelo magistrado na audiência de custódia é a necessidade ou não da manutenção da segregação cautelar do capturado. E aí vai um detalhe, tá? Ninguém permanece mais preso em flagrante. Chegou na audiência de custódia, caso entenda-se pela necessidade de manter-se o indivíduo preso, é preciso que esta prisão em flagrante seja convertida ou em prisão preventiva ou em prisão temporária. Agora, meu patrão, Debrei, 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 tenha o cuidado do mundo todinho, inclusive se você quiser, anote. Em outubro de 2020, em um dos últimos julgamentos relatados pelo ex-ministro do STF, o senhor Celso de Mello, ficou estabelecido que, na audiência de custódia, o juiz não pode converter de ofício o flagrante em preventiva. Dê um print na tela, anote. O juiz não pode converter de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia. Para que esta conversão aconteça, é preciso que haja pedido ou do delegado de polícia ou do representante do Ministério Público. Professor, qual é o número desse julgado? É o HC 1888888, Processo Originário de Minas Gerais. Está aqui aparecendo na sua tela. HC 188.888, barra Minas Gerais, que foi apreciado pelo STF em outubro de 2020. Então, cuidado para não cair em pegadinha, tá? Para relaxar o flagrante, o magistrado pode, sim, relaxar de ofício, sem problema nenhum. Bom, se o juiz entende que o flagrante é ilegal, ele relaxa de ofício a prisão em flagrante. Agora, para converter o flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia, ele não pode proceder de ofício. É preciso que haja manifestação expressa ou do delegado de polícia ou do representante do Ministério Público. na audiência de custódia, ou do disappears, ou do delegado de polícia, ou do delegado de polícia, ou do delegado de polícia. Então, se for na audiência de custódia, para controle. A CIDADE NO BRASIL